Embelezar a vida combinando os tons, ensinar você Fazer do seu dia uma diversão, será um prazer A Samarteira te ensina a harmonizar as cores e tudo o que quiser aprender Pois quem costura os seus males escuros, eu já falei pra você Pois quem costura os seus males escuros, eu já falei pra você Olá, eu sou a Sam, do Ateliê Samarteira E hoje eu gostaria de dividir com vocês como eu comecei no mundo do patchwork Eu comecei sem grandes pretensões Eu nunca tinha feito nenhum tipo de curso Nunca tive muita intimidade com a internet Porém, queria fazer uma festa de 15 anos pra minha filha E eu pensei em fazer alguns panos de prato Peguei uma máquina antiga, reformei e comecei a fazer uns paninhos de prato Bem simples mesmo Esses que só tem uma barrinha e um viezinho Ia levar meu filho na escola, levava minha sacolinha e mostrava pras outras mães e vendia Aí, as outras mães começaram a me perguntar Você faz a luvinha combinando com pano de prato? E eu falava, faço? Faço sim Porém, eu não sabia fazer Ia na rua, comprava uma luva, desmanchava ela todinha e copiava Fazia igualzinho e entregava E fui fazendo, fui fazendo tudo assim de curiosa Sem grandes técnicas Errei muito, acertei algumas E como eu sou perfeccionista, nos meus olhos nunca estava bom Sempre estava com um defeito Às vezes, as pessoas nunca percebiam esse defeito Mas continuei fazendo Porque a minha intenção era ganhar esse dinheiro pra fazer a festa da Rayane E fui fazendo, fazendo, todo mundo comprava Até que consegui o objetivo A tão sonhada festinha Aí, eu me vi completamente apaixonada por este mundo Logo quando eu comecei a fazer o curso E foi apresentado o material correto As técnicas corretas que eu deveria fazer com os tecidos O preparo com o tecido E isso pra mim foi um divisor de águas Porque a partir dali, eu comecei a fazer tudo mais próximo da perfeição Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu gostaria de motivar e estimular muitas de vocês que gostariam de uma fonte de renda extra Gostaria também da interação Vocês podem deixar nos comentários as dicas e as dúvidas que vocês têm Quero fazer vários vídeos pra vocês tirando várias dúvidas Tudo, tudo que eu souber eu vou dizer pra vocês Mas eu vou logo dizendo Eu também ainda não sei tudo Estou aprendendo todo dia um pouco mais Vamos preparar uma série de vídeos pra vocês Então, não se esqueçam de se inscreverem no canal Comentar no vídeo Deixando as dicas que vocês gostariam de ver Curtir Compartilhar com as suas amigas Que também estão iniciando no Petwork E até a próxima Um beijo e tchau, tchau